Olhando assim até parece um sítio comum, mas nesta casa muitas vidas são transformadas. Nós estamos no Recanto Bom Pastor, a 10 quilômetros de Paranavaí, no interior do Paraná. Aqui funciona a Comunidade Católica Emanuel de Recuperação de Jovens Dependentes do Álcool e das Drogas. O projeto foi criado há 13 anos, pelo Padre Adão, que viu ali uma oportunidade de desenvolver um trabalho diferente. Tudo começou quando eu cheguei no Jardim IP como padre e me deparei com uma realidade bastante complicada de jovem, adolescente, nas drogas, no álcool, nas ruas, no comportamento droga que a gente fala. Todos os dias, os moradores levantam cedo, cuidam da horta, tratam dos animais e do jardim. Sempre em oração, um dos pilares para a recuperação. Esse jovem passa por um médico, por um psiquiatra, faz todo um check-up geral e vem já medicado para a comunidade, se for o caso. Se o psiquiatra entende que precisa de remédio, ele vem medicado. Aí passa pela triagem com a psicóloga, com a assistente social e vai para casa. Na nossa casa, a nossa proposta é que ele fique nove meses, que estão relacionados aos nove meses de gestação de uma criança. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, meio milhão de pessoas morrem em todo o mundo por causa do consumo de drogas. Iniciativas como a da Comunidade Católica Emanuel podem ajudar a diminuir esses números. A fé apresenta um caminho que dá uma nova perspectiva de vida. Todos passam o período de nove meses também e saem com projetos de vida, mudam. Você vê a visita, a família vindo, pai, mãe, avó, tio, esposa, quem quer que seja. A mudança do filho, assim, foi prazeroso. Então, isso foi me envolvendo também. Eu estou até hoje aqui na comunidade. Márcio é um dos voluntários do projeto. Com mais três pessoas, formam o grupo dos consagrados que tomam conta dos filhos da casa. Ele também recebeu tratamento e hoje é inspiração para outros moradores. E logo o padre me chamou para trabalhar, né? Que fez uma proposta. Eu também não estava muito interessado. E comecei a gostar, porque eu fui servido. Entendi, assim, com o passar do tempo, comecei a servir. Era muito gostoso, prazeroso. Você vê a pessoa chegando, assim, praticamente o estado que eu cheguei, né? Nós procuramos despertar neles o amor, o perdão, a vida, o valor da família, a fidelidade, o amor de um pai para com um filho. Valores que a sociedade, talvez, fez com que se apagassem no coração deles. Então, tentamos, assim, resgatar a dignidade, o amor próprio, a autoestima, né? Para que esses jovens voltem lá para fora depois e recomecem a sua vida.